A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Eu pensei que você estava se tornando em uma espécieza. Obrigado, por favor. Eu consegui guardar essa época. Além disso, eu acho que... O que você viu? Isso é o wormhole. Então, eu não vou pegar o Wormhole para o Vardak, então eu não vou pegar o Wormhole para o Vardak. Mas, eu não posso sentir que o Vardak não se sente. Ele não está fazendo o Vardak, então eu acho que o Vardak não está fazendo o Vardak. Então, Trunks, vamos ver. E aí? Ah, o que é que você procura? Vou procurar aqui. E aí? O que é que você procura? Você não sabe o que você procura? O que é isso? O que é isso? É isso aí? Fique bem. Eu vou te ensinar. Ah! 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 Ah, sim. Eu vou te ensinar, então. Você vai depois. Está tudo. Como é que a história de história vai acontecer agora. Eu vou te ensinar. Eu não sei o que vai acontecer, mas... Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu estou. Eu vou te ensinar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Você não tem como pai? Mas... Você não tem como pai? Eu tenho que ter você! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí Dizendo a forma de dar uma forma de descanso A forma de descanso A forma de descanso O que é isso? O que é isso? Como é isso? Sim, sim. Chegou! Vamos lá! Oi, Trunks! Você tem mais um outro aqui, né? Onde está ele? Onde você está indo? Hum, vamos lá para ir para a casa e ir para a comida, não é? Tá bom? A gente vai continuar com o Vardak e o Vlory. A gente vai continuar com a história de novo. Eu acho que a gente tem que se transformar. Acho que... A gente tem que ter uma época de que a gente apareceu. Sim, em que... Em que... em que... E aí Eu acho que foi isso. Isso mesmo. A história é o próximo. Então, vamos fazer uma decisão. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É isso! Vamos fazer isso! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o Begêta! Eu sou o Reino de Saia! Há! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É tudo bem, só que eu estou comendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL